As voluntárias da Casa de Apoio aos Pacientes com Câncer de Monsoró e Região agora contam com uma sede própria para desenvolvimento dos trabalhos. A Casa Rosa faz parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma sede própria para desenvolvimento do trabalho do voluntariado. A Casa Rosa é o local onde as atividades voluntárias de organização e planejamento serão desenvolvidas a partir de agora. A nova sede funciona na Rua Pedro Velho, no bairro Santo Antônio, e vai concentrar os trabalhos de articulação desenvolvidos por essas mulheres. O trabalho das voluntárias da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Monsoró e Região existe há mais de 20 anos. Mas como rede, elas existem desde 2016. São 7 anos de um trabalho voltado a dar suporte ao paciente com câncer. Um trabalho que conta com a adesão de mais de 70 mulheres. As fotos das voluntárias estão nesse mural, montado logo na sala da Casa Rosa. E para socorro de Paiva, a casa representa uma conquista, fruto de doação e colaboração da sociedade. Gratidão. Primeiro a Deus, depois a sociedade que nos apoiou sempre, nos dando força. As voluntárias, que juntas somos fortes, como tem o nosso objetivo, é unidas para servir e a sociedade de um modo geral. A casa conta com salas, espaços montados para convivência e áreas para reuniões. Antes as voluntárias trabalhavam em uma sala montada na Casa de Apoio. E agora podem ter um espaço próprio que permite o desenvolvimento das ações da rede. Muito gratificante mesmo a gente ver o nosso sonho realizado. Com muita luz no coração, com muito amor para acolher tanto os portadores como seus acompanhantes. Isso nos deixa muito felizes. E daqui a gente vai dar um pontapé para termos nosso lugarzinho para trabalhar, com muito esforço, muita dedicação para prestar aos nossos portadores de câncer.